Livro, A Mensagem que Opera, de T.L. Osborne, Sessão 4, Saúde Renovada O Grande Médico, Saúde Física Deus revela-se pelo seu nome redentor, Jeová Rafa, traduzido, Eu sou o Senhor que te sara, ou Eu sou o Senhor teu médico, Êxodo 15, 26 A cura física é uma benção redentora conquistada em nosso favor e em nosso lugar, quando Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8, 17 Assim, não deve haver dúvida alguma sobre sua vontade de nos curar. Capítulo 27 Deixando de ser vítima Uma das necessidades humanas mais prementes é a saúde física. Na sociedade, a mente das pessoas estão desajustadas, doença e sofrimento crescem fora de controle, desalento e desilusão reinam, os hospitais estão sempre superlotados. Os psiquiatras e psicólogos frequentemente estão tão desnorteados quanto seus pacientes. A maioria das pessoas transmite psicologicamente seus problemas espirituais e mentais para o corpo. Assim, apesar das constantes descobertas da ciência médica, elas tornam-se incuráveis do ponto de vista humano. A fonte das doenças Pode ser que você esteja carente de saúde física, encarando a possibilidade de ter uma doença incurável. Muitas pessoas consideram normal viver subjugadas por enfermidades e sofrimento. Elas não questionam qual é a fonte desse dilema ameaçador. Cada vez que surge um sintoma, correm ao médico e depois à farmácia, cheia de pressentimentos e apreensões. Muitas pessoas supõem que Deus pode estar usando a enfermidade com algum propósito misterioso para a sua vida. Ou, então pensa que podem aprender alguma lição como paciência, humildade, perseverança ou submissão. O Altíssimo providencia saúde física para que assim você possa apresentar o seu melhor para ele, ao próximo e a si mesmo. Você precisa de boa saúde para ser capaz de atingir plena realização, de cumprir suas tarefas e realizar seus desejos na família, entre seus vizinhos, no trabalho e no mundo. Quem? Deus ou destino? Existe um poder maior do que a doença. O Senhor tem colocado seu amor curador sobre todos aqueles que o aceitam como salvador. Seja receptivo ao grande médico que irá até você, como ele tem feito as multidões ao redor do mundo. As verdades sobre cura mostradas nessa sessão são tão vivas quanto Deus, porque suas palavras são espírito e vida. João 6, 63, parte C. Temos proclamado as verdades do amor curador do Pai e milhares de pessoas doentes e sofredoras têm sido curadas milagrosamente enquanto escutam. Jesus assegurou-nos. A verdade vos libertará. João 8, 32, parte B. Não sabemos da situação de cada pessoa, assim como não conhecemos a sua. Não podemos colocar nossa mão sobre cada um e orar individualmente, assim como não faremos isso com você agora. As pessoas simplesmente ouviram, creram e Deus fez cumprir sua palavra nelas. Isso pode acontecer com você também ao continuar lendo este livro. Capítulo 28 O declínio destrutivo Deus criou Adão e Eva perfeitos, tanto física quanto mental e espiritualmente. Ele colocou-os no jardim do Éden, cercado de toda abundância. Não ficavam doentes nem incapacitados por problemas físicos. O plano do Criador para aqueles que ele criou, segundo a sua própria imagem, Gênesis 1, 26, 27 e Gênesis 5, 1 e 2, nunca poderia incluir enfermidades. Se ele tivesse planejado doenças e dor, por que então ter-nos-ia criado com tamanha perfeição? A mensagem de Deus é mostrar a você o caminho de volta ao paraíso, experimentado por Adão e Eva antes do pecado. Seu plano para a humanidade jamais mudou. Ele deseja o melhor para todos os que creem. O que Deus queria dizer? Satanás, o tentador, convenceu nossos primeiros pais a duvidarem da palavra de Deus. A astuta dúvida que lançou foi. É assim que Deus disse? Gênesis 3, 1 Aquele casal concluiu que Deus não queria dizer exatamente aquilo quando ordenou. Eles desobedeceram ao Senhor e, consequentemente, foram expulsos do paraíso, o qual Deus havia criado para deleite deles, e começaram a degenerar fisicamente. Daquele dia em diante, Adão e Eva foram subjugados por Satanás. Seus descendentes começaram a apresentar os tristes resultados de duvidar da palavra de Deus. Tudo que era perfeito neles começou a se deteriorar. Esse processo continua ainda hoje. Cada vez que uma pessoa comete um pecado, alguma coisa dentro dela morre. A subversão da fé A alegria transformou-se em tristeza. O amor em ódio. A vida é assolada por doenças e, por fim, pela morte. A beleza transforma-se em cinzas. A fé foi subvertida em desconfiança. E a confiança substituída pela decepção. Corpos saudáveis tornam-se objetos do poder e da influência destrutiva de Satanás, que veio para roubar, matar e destruir. João 10, 10 Deus não nos abandonou. Os dois males, gêmeos, entre aspas, pecado e doença, têm marchado de mãos dadas por meio das gerações desde Adão e Eva. A mente e o coração humano têm degenerado com o pecado e a corrupção. Apesar das descobertas prodigiosas da ciência moderna, a humanidade continua ameaçada por doenças incuráveis. Será que existe uma resposta? Será que Deus abandonou seu compromisso? A cura física é parte de seu plano redentor para a humanidade? Capítulo 29 Aquele que cura Deus anuncia Eu sou o Senhor que te sara Êxodo 15, 26, parte C Ou seja, eu sou o Senhor teu médico Você pode achar difícil assimilar essa ideia vendo muitas doenças assolando o mundo tantas pessoas inocentes sofrendo e ainda por cima recebendo tanto ensino religioso negativo a respeito das enfermidades. Se você está ciente do plano redentor divino para a humanidade saberá que a vontade dele é que o homem tenha perfeita saúde bem como salvação espiritual e bênçãos materiais. João escreveu Quando Jesus morreu na cruz Ele levou sobre si nossas enfermidades físicas da mesma maneira que tomou nossos pecados e nossas iniquidades. Assim, a questão é Ele levou sobre si nossas enfermidades? Por que Ele o fez? O mesmo verbo, tanto em hebraico como no grego utilizado para afirmar que Jesus carregou nossas iniquidades espirituais também é usado para afirmar que Ele levou sobre si nossos problemas físicos. Isaías 53, 4 e 5 Mateus 8, 16 1 Pedro 2, 24 A intervenção vicária de Cristo Por que Cristo tomou sobre si as nossas enfermidades? A resposta constitui a essência das boas novas para aqueles que estão doentes. Como seu substituto Ele fez isso para que você não precisasse fazê-lo. É por isso que você pode ser curado. Ele levou nossas doenças para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos 2 Coríntios 4, 10, parte B Essa é a mensagem que opera Capítulo 30 A doença nunca foi plano de Deus Jamais foi propósito do pai ver seu povo doente e fraco ou sofrendo dores e enfermidades. A praca da doença física começou depois que Adão e Eva caíram na tentação de Satanás. Depois, havendo a concupiscência concebido da luz ao pecado e o pecado sendo consumado gera a morte Tiago 1, 15 Aquele lindo casal criado à própria imagem e semelhança de Deus Gênesis 1, 26 e 27 Gênesis 5, 1 e 2 teve de ser banido de sua presença porque ele não pode conviver com o pecado. A semente do pecado produziu seus frutos e a humanidade começou a deteriorar-se e a morrer E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era somar continuamente E então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração Gênesis 6, 5 e 6 O estilo de vida das pessoas degenerou-se criando um solo realmente fértil para doenças e decadência Desarmonia, engano, ciúme, ódio, inveja, cobiça violência e crime envenenaram cada fibra do espírito humano e esse mal invadiu também o corpo físico O Senhor planejou a redenção O texto de Deuteronômio 28 relaciona a colheita destrutiva da desobediência a Deus Recita como uma ladainha assustadora as enfermidades físicas com as quais a humanidade sofre Pestilência, tísica, febre, quentura e ardor Secura, as úlceras do Egito Hemorroidas, sarna, coceira, loucura, cegueira e pasmos de coração Úlceras malignas nos joelhos e nas pernas Toda a enfermidade e toda a praga Fome, sede e nudez Dentre outros males Uma compreensiva nota de rodapé É ainda aniquiçada a esse catálogo horripilante Também o Senhor fará vir sobre ti Toda a enfermidade e toda a praga Que não está escrita no livro desta lei Até que seja destruído Versículo 61 Deus, porém, que é amor e vida O Altíssimo que criou o homem e mulher A sua própria imagem Não podia abandonar seu sonho Quando Adão e Eva foram banidos da sua presença Para serem subjugados Pelo açoite da depravação e do desespero satânicos O Criador já estava concebendo o seu plano de redenção Para trazer-os de volta a Ele O Senhor abriu caminho para resgatar e libertar-nos legalmente Da defraudação de Satanás A lei de Deus decreta que Aqueles que pecarem Colherão os frutos do pecado A alma que pecar Essa morrerá Ezequiel 18.4.b E 20.a O salário do pecado é a morte Romanos 6.23.a Todos, porém, pecaram Romanos 3.23 Romanos 5.12 Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passou a todos os homens Por isso que todos pecaram Romanos 5.12 Diante disso, ninguém podia escapar das consequências do pecado Todos vão sofrer, degenerar-se e morrer Somente um inocente, alguém sem pecado Poderia tomar nosso lugar e assumir nossa culpa Se alguém sem pecado se apresentasse e recebesse todo o castigo que os nossos pecados mereciam Então poderíamos ser absolvidos e declarados sem culpa Visto que todos pecaram Entretanto, substituto algum poderia ser encontrado Isaías 59.16 e Isaías 63.5 Então, a ideia motivada pelo amor do Senhor prevaleceu Ele deu seu próprio filho para pagar nosso resgate 1 Timóteo 2.5 e 6 Marcos 10.45 Jesus Cristo, o inocente, sofreu a punição que merecíamos Para que ficássemos quites E Ele pudesse declarar-nos sem culpa Romanos 5.9 Essa é a mensagem que proclamamos ao redor do mundo Essa é a mensagem que opera Capítulo 31 Seu débito é cancelado O Evangelho é boas novas Que boas novas são essas? São as do que Jesus fez por nós na cruz Ele recebeu castigo por nossas iniquidades Assim, não precisamos ser punidos Apagando nosso registro, Ele nos livrou das consequências dos nossos pecados O que inclui as doenças O grande capítulo 53 de Isaías O capítulo Redentor diz Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si Versículo 4, parte A Quando Jesus sofreu nossa punição na cruz Ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz Estava sobre Ele E pelas suas pisaduras fomos sarados Versículo 5 Se Cristo sofreu nossas doenças E carregou nossas dores Então, logicamente, estamos curados É como dizer Seu amigo pagou sua conta Com esse pagamento Seu débito não existe mais Você está livre Uma vez paga Sua dívida foi apagada do registro Você não deve mais coisa alguma Não se pode pagar duas vezes a mesma conta Sendo assim A dívida está sanada A mensagem confirmada Essa é a mensagem das boas novas de Deus Jesus disse que quando vocês conhecerem essa verdade Ela irá libertá-los João 8, 32 Em outras palavras Quando essas boas novas O evangelho São anunciadas Ensinadas Pregadas Escritas ou gravadas em fita E então ouvidas Elas são O poder de Deus para a salvação Romanos 1, 16, parte B Essa é a mensagem que Cristo confirma Mateus 16, 20 Ele confirmará essas verdades hoje Em sua vida Enquanto lê essas linhas Com fé e reverência Jesus anunciou Porque o Senhor tem me consagrado E me enviou com boas novas para as pessoas Para curar os de coração quebrantado Dizer aos aprisionados que estão livres E dizer aos cativos que eles foram soltos Isaías 61, 1 Tradução de Mofate Anunciando esses fatos Acionamos o poder miraculoso de Deus Para operar entre os ouvintes É isso que tenho experimentado Proclamamos esses fatos As pessoas ouvem e creem E Deus manifesta-se na vida delas